Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. O Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1324 de hoje, segunda feira, 9 de agosto de 2010, vamos ao manchete. Listão tem 46.712 empregos com salários de até 11 mil reais. Amante loura de Bruno passa mal e pode ter abortado. Ninguém segura o flúor, você vai saber a respeito da vitória do Fluminense sobre o Grêmio do Campeonato Brasileiro. O caderno tá aqui? E hoje tem sendo a promoção de a sorte e inclusão digital. O Jornal André Amorim. A reta, a reta, a reta, a reta, os outros vídeos, você vai saber o mais. O Jornal André Amorim. O Jornal André Amorim. Eu quero um rio melhor. Melhor todo dia. Jornal O Dia. A melhor cobertura do rio está com um novo formato, pra você ler em qualquer lugar. Mais moderno, mais informação e muito mais novidades. Novo Jornal O Dia. Melhor todo dia. Em uma banca perto de você. Compre o Jornal O Dia. Melhor todo dia. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro. R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barando Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o 0, operador 21, 2461, 0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, 7h30 da noite e domingos às 10h da manhã. E o e-mail, brasil, arroba, cagbrasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz no seu DAE. De segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Pinhadinha Boa aula no leilão. E a bicha foi ao leilão. E o juiz pergunta Quem dá mais? Quem dá mais? A bicha levanta e grita Eu... As notícias, por favor. Next. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Chico de E notícias até O fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Istão tem 46.712 empregos com salários de até 11 mil reais. Oportunidades são para os níveis técnico, médio e superior, em concursos já abertos ou com lançamento de edital previsto para os próximos meses. Começa a se preparar já. Mais detalhes na página 19 do dia. No caderno dia desde o dia, na página 4, traição dupla impassione. Diana e Mauro viajam e tem recaída. Amante de Bruno passa mal e pode ter abortado. Presa desde quinta-feira, Fernanda teve sangramento e foi transferida da cadeia para o hospital. A advogada diz que ela passou por curatagem. Mais detalhes na página 13 do dia. Na página 8, na sessão Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes é internado para a retirada de cálculo renal. Nas páginas 2 e 3, na sessão especial do dia, a prefeitura quer fazer passagem subterrânea na estação Madureira. Na página 11, na sessão Rio de Janeiro, adolescente morto atirou no ônibus após esbarrar em mulher. E a mulher estava com um bebê, viu? E o nome do adolescente se chama Michael, né? Que antigamente era Michael Jackson. É mole. Aí tirou o nome Jackson, porque Michael Jackson morreu, né? Aí e tal. Aí ficou apenas Michael. Aí o Michael acabou morrendo, né? Morto atirou. Um justiceiro. Que coisa, hein? Na página 20, na coluna de Alessandra Horto, rapidez. Servidor do Estado já pode se aposentar em até 30 minutos. Aliás, voltando à notícia do adolescente morto, o crime, né? Aconteceu em Nova Iguaçu. Crime em que Michael morreu. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. No Caderno Ataque, nas páginas 3, 4, 8 e 9. Vascão bate o Vitória por 1 a 0 e sobe na tabela. Sem gol a 3 jogos, Flamengo perde para o Timão. 1 a 0. Autor do gol da Vitória Vascaína, Zé Roberto, é abraçado por Carlos Alberto. E agora, a última do Jornal André Mourinho. E a última do Jornal André Mourinho, um jornal cheio de notícias até o fim. Ninguém seguiu o Sul. Sheik, no Caderno Ataque de O Dia, Sheik comemora o segundo gol do Fluminense com Washington, Diguinho e Jules César. Ex-Rubro Negro, marcou 3 vezes em 3 jogos. Tricolor vence o Grêmio no Sul por 2 a 1 com tranquilidade e segue na liderança do Brasileiro. Gols foram de Mariano e de Emerson Sheik. O time de município não perde a 10 jogos. Mais detalhes nas páginas 6 e 7 do Caderno Ataque. Muito obrigado por acompanhar pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição 1300 e Adivinha 24 de hoje, segunda-feira, 9 de agosto de 2010. Fica por aqui um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se a gente quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida abençoada, abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Ah, papai. E aí, gostaram da minha namorada Maria? É, a minha namorada atual. É. Na edição de ontem do JA. Gostaram? Um super beijo para vocês e até amanhã. Fui. E aí, gostaram da minha namorada atual. 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 Obrigado.